A gente faz o que no final de semana? Se diverte? As melhores dicas de São Paulo, quem traz é Pâmela Domingues. Não tem alternativa. Tudo bom, Rê? Que tarde animada, né? Que gostoso, bom demais. E bom também é curtir o final de semana, né? Com as dicas da Pâmela, né, gente? Na faixa, assim, ó, sem gastar nada. Você quer a dica boa, Pâmela? Cola aqui, cola aqui. Vamos lá, então. A primeira dica é Paranapiacaba. Eu já falei desse lugar aqui, né? Fica em Santo André, Paranapiacaba, mas parece que você é transportado pra outro lugar que não é São Paulo, Rê. Lá tá acontecendo o Festival de Inverno. A 19ª edição do Festival de Inverno. E tem 70 atrações musicais. Tudo isso? Tudo isso. Além de 25 oficinas que vão desde intervenções de artes cênicas, mostra de audiovisual, dança, circo. Tem essa Maria Fumaça. A gente pode andar de Maria Fumaça? A gente pode. Tem duas opções. Tem uma que sai de São Paulo e vai até lá. E esse tá sempre lotado, tá, Rê? Sim. Então esse é difícil conseguir ir porque eles esgotam meses antes. Mas lá tem uma pequenininha que faz um trecho curto. Já vale. E volta. Já vale. Já vale. E esse clima gostoso é uma cidade que tá sempre com muita neblina, bem fria. Tem comida gostosa. Tem comida boa. Sabe assim? Muito boa. Ela é pequena, dá pra andar a pé. Toda essa região é um passeio tanto pra você fazer neste final de semana, sábado e domingo. O festival acontece das 10 da manhã às 20 horas. Dá pra ir e passar o dia inteiro. Nossa, até às 8 da noite? Gostoso, Daniela. Até às 8 da noite. Tem atividades em áreas internas, como a gente viu, mas também em áreas externas. E a vila é esse clima, ó, Rê. Ah, olha todo mundo andando gostoso. Isso, é plano, é bem gostoso, arborizado, tem a Igreja do Bom Jesus, tem a Casa Fox, tem alguns prédios, prédios não, né, casarões históricos. Então, é uma... É um local muito especial. Boa, gente. Eu acho que você de casa vai curtir. Então, aproveite nesse final de semana das 10 às 8 e é grátis. Você paga, obviamente, o que você consumir ou o que você comprar, mas não paga nada pra ver os shows. O passeio tá garantido. Isso, o passeio é grátis. Os shows são gratuitos? Não são, são tudo grátis. Você paga só o que você consumir. Maravilha. A próxima dica, ah, eu falo de boca cheia, que é a exposição em homenagem ao Maurício de Souza. Acabou de estrear aqui na Fiesp, na Avenida Paulista, em frente ao metrô Trianon Masp. Ele está completando 60 anos de carreira, Rê, Maurício de Souza. Que maravilha, não, Pamela. E eu fico tão feliz quando eu vejo homenagens em vida, né? Sim. É muito valioso. Sim. E essa exposição é um passeio, realmente, pela história do Maurício. Então, lá, eles reuniram itens pessoais dele, como os primeiros cadernos, os diplomas, os troféus deles. Aí tem também releituras de grandes clássicos da pintura, de artistas consagrados, com as brincadeiras, com os personagens, da Turma da Mônica, como essa tela aqui. E, além disso, logo na entrada tem um bidu. Sabe o cachorrinho azul? Gigante. Ele tem 4 metros para recepcionar os visitantes. Já dá aquela foto, né? Já dá aquela foto, já dá aquela foto. E o legal é que eu sempre falo, né? Domingo, a Paulista está fechada para carros, então dá para curtir essa exposição sem pagar nada, tá? A entrada, ela é gratuita, ela vai ficar até o final do ano. Acabou de estrear, mas segue até o dia 15 do 12, de terça a sábado, das 10 às 10, e de domingo, e de domingo, das 10 às 8. É só chegar e aproveitar, e mergulhar, né? Nesse universo colorido e tão rico. Quem não gosta. Muito bom. Próxima dica, Rei Leão, finalmente vai estrear. Gente, eu já comprei meu ingresso hoje, 7h15. Você está brincando, Pamela. Eu queria ter ido ontem, para já chegar aqui sabendo de tudo, mas não deu. Ai, Pamela, você vai assistir em inglês ou dublado? Eu vou assistir... Que pergunta boa! Não me lembro. Porque na versão brasileira, a Graça Cunha, uma amiga minha, faz uma das vozes ali. Eu não sei em que eu comprei. Então, eu tenho uma teoria, eu acho que esse filme... Tem que ver os dois, com certeza, porque são dois filmes diferentes, né? São dois filmes completamente diferentes. Eu não sei em qual eu comprei, depois eu te compro. Depois você vê o outro, né? Seja qual for. Acabou de estrear, né? Estreou ontem, então. Essa história que nós já amamos, já conhecemos. Aqui, ó, os dubladores que você falou, a Beyoncé faz a Nala. Pois é, menina. Aí, o Icaro Silva faz o Simba, a Isa faz a Nala, então, assim, tanto a versão em inglês como a em português está valendo. Tem que ser vista. Maravilhoso. É, obviamente, inspirado no clássico, né? Então, assim, as músicas a gente conhece, a história a gente conhece, e essa animação é digna de Oscar. Incrível. Já sabemos que eles serão os campeões. Olha isso. Olha o Simba. Não, filmaço. Filmaço estreou ontem, então já se programe e confira, já adianto que está difícil de comprar ingresso. Esse final de semana está chatinho, né? Acabou de estrear. Adultos e crianças querem ver. Adultos e crianças. Todo mundo quer ver férias escolares, né? Mas dá para se organizar e comprar. Eu vou assistir hoje, daqui a pouquinho. Segunda-feira você conta. Conto para vocês. Segunda-feira ela está aqui. E aí, nesse clima de Rei Leão, o Shopping Vila Lobos criou uma aventura na savana. Então, é um espaço para as crianças, olha que gostoso, se divertirem com essa temática. Então, tem labirinto, tem karaokê com as músicas do filme, tem plantio de sementes na área do ciclo da vida, tem gangorra acessível para todo mundo, não importa qual seja a sua necessidade especial, tem cenários temáticos para tirar foto. Então, realmente, é um cantinho de imersão, né? Nesse universo do Rei Leão, gratuito. Gratuito? Gratuito. Eu ia falar, não venha me dizer que é gratuito. É gratuito. É gratuito. Até dia 12 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 10h. E de domingo e feriados, das 12h às 21h, no Shopping Vila Lobos, só chegar e aproveitar. Com certeza, a criançada vai amar mais a gente, né? E fazer muitas fotos. Também. Fazer muitas fotos. Sem dúvidas. Olha esse cantinho, que lindo. Para registrar. Não é? E para encerrar as dicas de hoje, aqui na Vida Paulista, eu sempre falo, tem a Japan House, que é uma casa japonesa, que fica quase no Shopping Paulista, que é linda. E eles estão com uma exposição, um rechamador, A Caminho da Serenidade. Essa exposição, ela tem esse tipo de arranjo aqui, que são os arranjos japoneses verticais. Então, eles acreditam que os arranjos, eles são verticais, para que a gente alcance os deuses. Então, por isso que eles fazem arranjos tão bonitos. Ai. Por intermédio da terra, você chega ao céu. É uma exposição de arranjo? É uma exposição de arranjo. Naturais? Naturais. Esses trabalhos maravilhosos aqui, olha que bonito. E são trabalhos bem diferentes mesmo. A exposição... que paz. Só de olhar. Não é, não é? Eles sempre trocam os arranjos, eles cuidam dos arranjos. A exposição é gratuita, então você que passa por aqui, pode entrar sempre para conhecer qual é o arranjo da vez. E neste final de semana, eles programaram workshop para as crianças. Ai, que coisa fofa. Elas teriam um pouco de contato também com essa técnica que se chama Ikebana. Então, essa exposição, ela fica só até o comecinho de agosto, dia 4 de agosto. E o workshop, que é amanhã, tem uma sessão às 14 horas e uma às 16h30. Os ingressos são distribuídos na hora, só chegar e aproveitar. Olha que lindo, né? Olha essa Ikebana que é demais. Muito bonito, né? Um bom gosto, um elegante. E dá uma paz. Não, e é arte mesmo, né? É, tem uma técnica para você fazer Ikebana. Tudo que eles fazem é sempre tão único, tão especial, vale a pena conferir. Eu falei que você vai estar aqui segunda-feira, vai, né? Eu vou, temos sabores de São Paulo. Nossa, a gente fala que a boca é cheia. Semana passada, quer dizer, essa semana, a última segunda, foi sobre café. Isso. Segunda-feira que vem, é surpresa ou você pode falar? Posso, é sobre milho. Olha, vai ter tudo de milho. Nessa época dando uma geladinha. Eu fui conhecer até uma pamonha, a Re, que é diferente da nossa, porque ela vem lá de Brasília e é uma pamonha que eles fazem na grelha, assim, então, como se fosse uma panqueca. Pamonha do Centro-Oeste. Isso, é bem diferente e muito, mas muito saborosa. Além de outros pratos, tem receitinha, tá bem legal. E quem quiser mais dicas de Pamela Domingues? Eu espero vocês no meu Instagram, que é arroba Pamela Domingues. Lá tem várias dicas e tem tudo que eu faço por São Paulo. Arroba Pamela Domingues. Muito obrigada, meu amor. Se você não for gravar, tem uma mesa cheia de gente animada. Se quiser ficar, fica. A turma tá boa hoje, né? Não é? Vou ficar, tá quase no horário. Ah, então boa, fica. Vou ficar, vou ficar então, pra gente comer juntos. Até daqui a pouco. Até. Até.